Já Tive Mulheres Já Tive Mulheres Do Tipo Atrevida Do Tipo Acanhada Do Tipo Vivida Casada, Carém, Solteira, Feliz Já Tive Donzela E Até Meretriz Mulheres Cabeça e Desequilibradas Mulheres Confusas De Guerra e De Paz Mas Nenhuma Delas Me Fez Tão Feliz Como Você Me Faz Procurei Em Todas As Mulheres A Felicidade Mas Não Encontrei Fiquei Na Saudade Foi Começando Bem Mas Tudo Teve Um Fim Você É O Sol Da Minha Vida A Minha Vontade Você Não É Mentira Você É Verdade É Tudo Que Um Dia Eu Sonhei Pra Mim Já Tive Mulheres E Todas As Cores De Várias Idades De Muitos Amores Um Mas Até Certo Tempo Fiquei Pra Outras Apenas Um Pouco Me Dei Já Tive Mulheres Do Tipo Atrevida Do Tipo A Canhada Do Tipo Vivida Casada Carente Solteira Feliz Já Tive Donzela E Até Meretriz Mulheres Cabeça e Desequilibradas Mulheres Confusas De Guerra e De Paz Mas Nenhuma Delas Me Fez Tão Feliz Como Você Me Faz Procurei Em Todas As Mulheres A Felicidade Mas Não Encontrei E Fiquei Na Saudade Foi Começando Bem Mas Tudo Teve Um Fim Você É O Sol Da Minha Vida A Minha Vontade Você Não É Mentira Você É Verdade É Tudo Que Um Dia Eu Sonhei Pra Mim Procurei Procurei Em Todas As Mulheres A Felicidade Mas Não Encontrei E Fiquei Na Saudade Foi Começando Bem Mas Tudo Teve Um Fim Você É O Sol Da Minha Vida A Minha Vontade Você Não É Mentira Você É Verdade É Tudo Que Um Dia Eu Sonhei Pra Mim Eu Teve um Sharlin Ai One Dá Eu Conheço Agora Eu Teve Eu Teve um Eu Teveve um Obrigado.